E aí, cervejeiro? No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um fermento que é uma nova tendência para o mercado cervejeiro brasileiro. O fermento chinês BF16 da Angel East. Bem-vindos ao canal Mosturando. Chegando aqui agora, né? Já conhece o canal Mosturando? Já viu tudo que a gente tem de conteúdo? Listas de malte, listas de fermento, listas de lúpulo, beer hacks, para quem gosta de gambiarra, e um quadro gigantesco de Mosturando responde, respostas de diversas perguntas. Cara, um monte de outros quadros. Então, se você ainda não conhece o canal Mosturando, depois de assistir esse vídeo aqui, clica lá no nosso canal, se inscreve e vai na playlist, vê tudo o que a gente tem, tudo o que a gente já fez. Aqui na descrição tem todas as playlists para você escolher qual que você vai maratonar. Nós somos a maior biblioteca audiovisual de insumos do mundo. Que história é essa, André? Fermento chinês? Calma, cervejeiro. Se você reparar, bicho, praticamente tudo hoje em dia é feito ou pelo menos fabricado na China. Repara aí, por exemplo, nos seus post-mix do estilo Ikeg, aquelas peças de inox, sabe? Aquelas que o Rafa usa nas gambiarra. Do AliExpress, mano. É tudo da China. Até ingredientes culinários que você tem na sua casa, duvida? Vai lá na cozinha, se você faz pão, pega o fermentinho Dona Benta e olha atrás dele, aonde que ele foi feito. Inclusive, ele é da Angelist. É chinês também. Celular, peças eletrônicas, videogame. É quase tudo feito na China. Então, gente, vamos devagar, né? Vamos com calma, vamos pensar nos benefícios que vai trazer para a gente. E se é bom, vamos testar, vamos usar. É verdade? Lembrando para vocês também que o canal Mosturando tem o compromisso de trazer para vocês uma biblioteca audiovisual de insumos. De todos os insumos. Para que você saiba o que eles têm de pontos positivos, pontos negativos, de características técnicas. E tenha liberdade de escolher o que você vai usar ou não, né? Então, a nossa função é te informar o que tem de legal nesse insumo e a parte técnica dele. E aí você é livre para escolher o que você quer usar. O BF16 é um fermento chinês do laboratório Angelist, que é um baita de um laboratório já especializado em leveduras. Só que eles não mexiam com cerveja. Eles fazem para panificação, para vinho, para biocombustível. Agora, resolveram entrar também na área de cerveja. É uma levedura Lager. De ação muito vigorosa. Fermentação relativamente rápida para um estilo Lager. E de atenuação e floculação bem elevadas, bem bacanas também. Ela é muito indicada para estilos Lagers neutros, mas quase todos os estilos Lagers são neutros. Então, basicamente, serve para qualquer tipo de estilo Lager. O seu perfil, ele é neutro, mas ele tende a destacar um pouquinho o malte. Então, talvez Hop Lagers fique melhor com outro tipo de fermento. Talvez. Ainda assim, vale o teste. E é legal que é uma cepa com baixa produção de off-flavor quando manipulada corretamente. Um pit correto, uma temperatura correta, uma nutrição, uma aeração de mosto. Ele tende a gerar bem poucos off. Não gera diacetil. Um off que a gente percebeu aí nos testes, ele gera um pouco de enxofre. Mas o enxofre é tranquilo, cara. O enxofre, uma maturação, elimina ele. Ou até mesmo você injetar um CO2, ele vai embora. O enxofre é muito volátil. E ainda assim, só se você colocar um pouco de estresse na levedura. Se tratar ela bem, ela vai de boa, sem gerar off-flavor. Trabalha belezinha. A temperatura de atuação do BF16 é de 10 a 20 graus. Muito próxima do W3470. Conversando lá com o Leandro do canal Cerveja Fácil, a gente suspeita que seja a mesma cepa, inclusive. Mas a sua faixa ideal é de 10 a 15, tá? Não passar de 15 graus. Acima de 15, começa a perder um pouquinho daquele neutro lá. Mas ele ainda aguenta até 20 graus. Ele tem a atenuação alta, acima de 80%. Então ele vai deixar a sua breja bem sequinha. A floculação dele também é alta, então ele é fácil de deixar a sua breja límpida também. Com pouca ação, um cold crash um pouco mais prolongado. Se usar gelatina, então, você deixa a sua breja cristalina. E tem uma tolerância ao álcool de 10%. Dá até pra você encarar uma boque, uma breja um pouco mais alcoólica. Você consegue encarar com o BF16, porque ele vai legal. Em relação a estilos, indicaria qualquer estilo Lager. Qualquer estilo Lager, você faz de boa com ele, tá? E equivalências, eu indico o Diamond da Lalleman ou o W3470 da Fermentes. Não indico o S23, porque o S23 é um pouco mais frutado. O Diamond e o W3470. Só que aqui, a gente tá falando de fermento novo. É o que a gente sempre fala, quando fala, por exemplo, de lúpulos novos, de coisas novas. São as equivalências, caso você não ache, mas vale a pena você buscar pra testar, pra ver se fica bom, pra ver se você gosta, né? É isso aí, cervejeiro. Mais um vídeo aqui hoje, um fermento chinês. Estamos aí na expectativa da Angel East vir pra cá com tudo, com força. Por enquanto, só tem dois dele aqui no Brasil. Esse Lager e um fermento em inglês. Mas eles têm toda a linha. Tomara que chegue pra gente tudo aqui, com preço muito bacana. E a gente vai fazer vídeo de todos eles aqui no canal Mosturando. Não se esquece de curtir, de compartilhar e ajudar a gente a levar a cultura cervejeira pra cada vez mais longe. A gente vê no próximo vídeo. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho